Música 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 Senhor meu Deus Música Música Maravilhado Senhor meu Deus Senhor meu Deus Quando em um mar Avinado Contemplou A imensa Criação A terra é o Maravilhado O meu Deus Senhor Me fez falar A boa A minha 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 Amém. 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 Trabalhadores do evangelho Amém. O céu e o corpo de Deus Os que esperam o Senhor As forças obterão Como o ar, o ar, o ar, o ar Subirão para as alcanças O milagre é a nossa situação Se for de graça, de lutar Poderá ser se cansar Se for de graça, de lutar Poderá ser se cansar Até o céu se dá Com o trabalho muitas vezes E os caras nos apoiam Simples, devemos ter vezes O céu e o ar, o ar, o ar, o ar, o ar Os que esperam o Senhor As forças obterão Como o ar, o ar, o ar, o ar Subirão para as alcanças Poderá ser se cansar Se for de graça, de lutar Onde há de andar Poderá ser se cansar Se for de graça, de lutar Onde há de andar Poderá ser se cansar Ao Deus, Deus te dá E os luzes lá no seu lado O céu e a força O nosso céu e a glória Se for de graça, de lutar Se for de graça, de lutar O Senhor, as forças a mim queirão, como águas voarão, subirão para as alturas. Poderá, não sei se naçar, não te garantirá o altar. Poderá, não sei se naçar, não te garantirá o altar. Poderá, não sei se naçar, não te garantirá o altar. Poderá, não sei se naçar, não te garantirá o altar. Poderá, não sei se naçar, não sei se naçar, não sei se naçar, não sei se naçar. Música Música